Música Não teremos as aulas presenciais, nem atividades de grupo, atividades coletivas e esse período vai até o dia 16 de abril. Os alunos e professores estão sendo orientados, as atividades para esse período serão atividades remotas. Os alunos que não tiverem acesso fácil à internet, eles vão receber um conjunto de orientações elaborada pelos professores e essas atividades vão ficar disponíveis nas coordenações, coordenação de ensino fundamental e coordenação de ensino médio. Os pais, mães e responsáveis poderão recolher essas atividades, essas orientações, a partir de sexta-feira. Em especial, sexta e segunda-feira vai estar disponível aos pais e familiares essas atividades. E todas as comunicações e o retorno dessas atividades serão feitos via e-mail.